Olá pessoal, bom pessoal bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é um que vocês adoram, a gente já fez 5 deles, hein? E hoje vamos fazer a parte 6 de um dia inteiro comendo comidas de padaria. Vocês sabem gente, na padaria tem tanta coisa, tanta novidade, tanta coisa gostosa e olha, a gente já fez 5 vídeos e ainda tem muita coisa para a gente escolher ver as novidades da padaria, né? Várias opções, entendeu? Então se vocês gostam de vídeo assim, já deixa seu like e se inscreve no canal e bora tomar café. E olha só gente, cafezinho da manhã na mesa. Que delícia, hein gente? Demos um pulinho na padaria e compramos dois tipos de pães, hein? Então tem esse aqui que tem um queijinho que é muito, muito bom e o pãozinho com gergelim que eu amo, gente, sério. Esse é um dos meus pãezinhos favoritos e claro, né? Para acompanhar nosso cafezinho de todo dia. Olha, eu vou nesse aqui que tem queijo em cima porque eu amo queijo, gente. E eu aproveitei esquentar um pouquinho, né? Porque fica mais gostoso ainda se você dá uma esquentadinha. Ai, delicinha, vou passar um requeijão aqui também. Nossa, fica muito bom. Inclusive comentem aqui, gente, o que vocês gostam de comer no café da manhã porque eu sei que tem gente que não gosta de tomar café da manhã. Tem gente que prefere tomar um suquinho. Tem gente que gosta de comer tapioca, cereal, cuscuz, né? Cuscuz, verdade. Tem várias opções, né? E tem pessoa que gosta do ovo mexido. É. Ou um café da manhã meio alá americano. É, bacon e ovos mexidos e afins. Vai lá, Taita, prova para ver se tá bom. E tudo aqui, vamos. Quentinho ainda, gente, que delícia. Muito bom, né? Gente, já chegamos aqui na padaria, olha. Tem aqui essa parte de bolos. Ali também tem bolo. Ali tem docinhos. Dá para você fazer o pedido do lanche aqui. Tem lugar para você sentar lá na frente. Aqui tem uma outra parte da padaria. Ela é bem grande. E aqui para você sentar, comer. Mami já está ali, olha. De olho no cardápio. Já pegamos uma bebida para adiantar o processo, né? E não é Sprite hoje, né, gente? Para você falar, você só toma Sprite. Nem planta Guaraná, viu, gente? Pegamos uma coquinha aqui. Tem bastante opção, hein? Muitos lanches. Ah, lanches quentes. Omelete. Não é coquinha de omelete, não. Olha só, quer mais? Olha, mãe, tem tapioca também. É. Bom. Olha, eu fiquei entre o X Salada e o Bauru Extra. Bauru Extra. Eu gosto. E o francês. Olha só, pão francês. Três fatias apresentadas, três fatias de mussarela, tomate, orégano e maionese. Olha, eles colocam a quantidade da fatia, mano. E eu achei o preço bom também. Muito bom. Vamos ver. Olha, X Churrasco. Que legal. X tudo, X Egg, rospinho. E tem mais também. Ah, lanches frios, gente. Olha só. Várias opções. Mas a gente quer um lanchinho quente, né? Recheio quentinho, né? Ah, tem recheios extra aqui também, se você quiser escolher. Gostoso, né? Interessante, né? E o nosso lanchinho chegou, gente. Tá com cheiro mara. Vocês não têm noção. Que delícia, hein? Então, olha só. Um bauruzinho extra. Tá fechado, hein, gente? Olha o recheio dele. Uau. Tá com cheiro muito bom. Vai aí. Prova aí, mamis. Vamos ver a aprovação da mamis aqui. Vai lá. Gostoso? Ai, gente, eu com fome. Comentem aqui qual é o seu lanche favorito. Olha só. Vim pegar um docinho aqui. Tem tanta opção. Tem camafé de nozes, torta de limão, torta napoletana holandesa, pudim, cheesecake, espumoni. Peguei duas carolinas de doce de leite. Gente, muito boa. Tem brigadeiro, trufa. Uma cara muito boa. Agora, esse bolo aqui, gente, olha. Esse pulmone. Tá lindo. Ai, mas pudim não tem como, né, gente? Pudim conquista de leite condensado. Olha só, gente. Peguei duas, uma pra cada, porque ela é grandona. Não sei se a mamis vai querer mais. Tem de chocolate também. Olha só, mamis, terminamos aqui já os nossos trabalhos e agora vamos de docinho, não é mesmo? Com o quê? As duas são as mesmas. Doce de leite. Ambos são doces de leite. Prova aí, mamis. Uma sobremesinha, né, gente? Uma sobremesinha. Delicinha. Tem tanta sobremesa, ela tava mostrando pra pessoa. Você viu o espumoni, mamis? É um bolo, eu não sei se é de champanhe, espumoni, sei lá, mas tem escrito espumoni. Nunca ouvi falar. Mas que delícia. Boa? Gente, já que nós já estamos aqui na padaria, aproveitamos comprar também o nosso pãozinho pra comer no café da tarde. E olha esses bolos. Que delícia, tem de limão. É limão esse aí, né? Ai, que legal. Eu chamo de samanta. Samanta, o que é isso? Nossa. Parece aquela bolacha de champanhe. Parece mesmo. Né? Gente, ia provar isso aqui? Que diferente. Eu achei que era um donuts de longe. É verdade. Nossa. Samanta, nunca provei. Diferente, né? Bolo de cenoura. Olha, mãe. Bem casado. Que delícia. E ali são os docinhos onde eu peguei aquela hora de sobremesa. Alguns momentos depois. Gente, olha só. A Thalita montou nossa mesinha do café da tarde aqui, né? Pra não ficar muito com fominha. E aí aqui tem aquele pãozinho que é... Como que fala mesmo, Thalita? Úngara. É rosca húngara, né? E a Thalita comprou, gente. Essa mini broa. Olha o tamanho disso, Yuki. Essa mini broa dá pro sobremesa. A Yuki tá aqui, ó. Yuki. Oi, meu amor. Olha o tamanho dessa mini broa. Olha, a Thalita falou que ficou 91 centavos. As duas. As duas. Achei interessante. Já quero fazer um sobrevivendo porque eu já sei onde que eu vou comprar o meu café. Isso aqui é uma delícia, gente. Tem gotinha de chocolate. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo, gente. É a máquina, né? E como vocês sabem, bebida é free. Então, cafezinho à vontade aqui. E é isso, gente. Itadakimasu. Pra nossa janta, gente, vim aqui no mercadinho que tem aqui no condomínio. Porque uma coisa que tem em toda padaria é esse cantinho onde tem salgadinho, bolacha recheada, entre outras coisas, guloseimas que a gente gosta. E como as jantas dos últimos vídeos foi salgado, já foi pizza, já foi lanche, já foi pastel, já foi quase de tudo que tem de opção de comer salgado na padaria, hoje nós vamos em algo, assim, gostoso. Provavelmente vocês gostam também. Estava até escolhendo aqui, gente, que é... Salgadinho. Uma delícia. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha só o que tem aqui no mercadinho. Coca-Cola. Só que, assim, diferente. No almoço a gente tomou Coca-Cola tradicional, né? Só que aí eu vi que saiu uma de sabor diferente. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Consegui gravar agora porque a... Como fala? O freezer tava fazendo barulho. Mas é uma Coca-Cola roxa, gente. Vocês já provaram? Pra mim isso aqui é lançamento. Que tá escrito edição limitada. Então eu vou levar pra gente provar. Muito diferente, né? Gente, vi essa Coca aqui. Experimente o sabor de bite. Olha só. Sem açúcar. Diferente, hein? Essa daqui. Ela é bonita, gente. Olha que embalagem diferente. Achei maravilhosa. E aí eu vou levar esses dois salgadinhos. Um de churrasco. E o original também. Tava até pensando em levar algum docinho. Mas não sei, ó. Tem tubas. Isso é tubas mesmo. O resto, o pessoal, assim, já detonou aqui do mercadinho. Precisa reabastecer, não é mesmo? Mas é sobre, gente. Encontrei aqui esses salgadinhos. Até mandei foto pra Mônica pra ver qual ela queria. Ela falou, traz os dois. Então resumindo, gente. Vou levar os dois salgadinhos. E aí a gente divide lá o sabor. Faz uma mistura, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de gravar com a janela de fundo. Parece que vai aparecer um rosto aqui atrás. Dá uma sensação ruim, né? E aí eu estou aparecendo com essa cara aqui, gente. Porque tá de noite. Não passei make. Tô com... Assim, não passei make. Abre essa, né? Já estou com essa make. Desde tarde ainda está intacta. Só que eu tô sem batom. Por isso que eu tô meio pálida. Mas é sobre. Vou apagar aqui a nossa jantinha agora pra levar pra casa. Comprinha feita, gente. Vou levar agora. E olha, ainda bem que nós optamos por comer salgadinho agora à noite. Nossa. Cuidado aqui, gente. Calma. Eu não gosto de gravar à noite na rua, não. Na rua, sim. Mesmo no condomínio. Dá uma sensação ruim, né? Sei lá. Enfim. Comprei a coca roxa pra provar com vocês. Estou com essa cara meio distona, gente. Porque tá noite. Como eu falei. Não retoquei a make. Mas é isso. É sobre isso. Chegando em casa, eu vou provar essa coca aqui junto com vocês. Gente, já coloquei o salgadinho aqui, olha, nesse bolzinho pra mim e pra mamis também. E agora chegou a hora de provar a coquinha aqui. Não sei. A lata aqui é bonita, né? Linda, né? Essa lata. Achei também. Parece um energético, não parece? Parece. Será que não é? Acho que não, né, gente? Bom. Acho que não. Deixa eu ver. Tá escrito sabor bite, mas não tá falando que é energético. Ah, então. Aqui, ó. Refrigerante de coca cola de baixa caloria. Mas não tá falando nada de energético. Enfim. Vamos provar aqui, gente. Se eu não dormir hoje, eu gravo aqui pra vocês, né? Vamos lá. Ah, tem um cheirinho doce. A coca é doce, né? Não, mas tem um cheirinho de bala. Hum, então prova. Balinha de tutti-frutti. Vou provar, gente. Vamos lá. Campanha. Hum! Que delícia, gente. Melhor do que a tradicional. Sério? Uhum. Tem gosto de quê? Não sei explicar. Parece um... Uma balinha? Lembra um Red Bull com coca-cola? Uma mistura? A câmera se ligou bem na minha cara. Mas assim, gente. Não sei explicar o sabor que essa coca aqui tem. Ela é doce, mas tipo, não é o doce tradicional. Ela é diferente. Ela tem um sabor diferente. É uma coca docinha. Tipo, como se tivesse uma balinha. Então é isso, gente. Lanchinho da noite, delicinha. Até a próxima. Até a próxima.